Bom galera, e aí? Outro investimentozão top está aqui dentro. É claro que custa muito mais, mas ficou no valor de R$ 1.250,00. Parceria pesada com o Vinicius Akikar. E vocês vão ver o que é agora, galera. Cheia de sedem, galera. Olha só que coisa mais linda. Seia Zordam, certo? Aí aqui na correia eu mandei bordar Zordam e Xandão, né galera? Não podia deixar de esquecer o meu amigo e irmão Xandão, que faz parte também agora da cia nossa aí, com a parceria com os touros de rodeio. Pronto, galera. Pendurei aqui simulando como se fosse no rodeio lá, como eu quero deixar pendurado, bonitinho, organizado, bem caprichado. E olha só que lindo que ficou, galera. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus, galera. Eu sou o Carlos Zordam e o vídeo de hoje, galera, está bem top, bem legal. Sabe por quê? Estou aqui com uma coisa que acabou de chegar aqui em casa. Para quê? Para os nossos touros de rodeio, galera. Uma surpresa para vocês, para mim, para o nosso amigão aí que ajuda a gente no mundo rodeio. E aí, galera, nada mais justo que gravar esse vídeo aqui, né, galera? Aqui, com esse fundo lindo, os touros de rodeio da cia de rodeio Zordam, que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que a gente é tanto dedicado neles, galera. Olha só que fundo mais maravilhoso. Todo dia vendo essa maravilha aqui, eu venho aqui todo dia tratar esses bois. Fico aqui. Enfim, muito gratificante isso. Saber aonde a cia de rodeio de Zordam chegou e saber que a gente começou do nada. E hoje, graças a Deus, estamos aí nos campeonatos. Está tudo dando certo, tem essa boiada. Então, esse vídeo é inspirador para você nunca desistir do seu sonho. Todo mundo começa um dia. Quando eu comecei o primeiro boi de 300 reais, hoje tem um plantel de boi de rodeio, graças a Deus. E aqui, galera, é focado em melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Melhorar cada vez mais na condição que você tem, sem necessidade de grandes investimentos. Muita gente falou que eu não ia conseguir fazer mais com menos com o touro de rodeio. Está aprovado aí, galera. E sabe onde está a capacidade? Em você. Não desistir, foca em Deus, acredita no seu sonho, no seu potencial, vai para cima. Porque o meu deu certo, mas faça por merecer. Corre atrás, faça por merecer, que o resultado uma hora vem. Seguinte, galera, o que acontece? Por que tão tão inspirador assim? Nós, da CID rodeio Zordam, temos dois campeonatos. Agora, dia 23 e 24, equipe Roseta, que é um sonho. Muito obrigado, equipe Roseta, por mérito da CID rodeio Zordam, por muito trabalho, muita dedicação. Enfim, fomos reconhecidos, graças a Deus, vamos levar lá. Também, dia 25, no campeonato da Jovens Touros, que também é onde a gente começou, que deu oportunidade, mostrando a CID rodeio Zordam. Então, antes eu não tinha nenhum campeonato, agora eu tenho dois, a gente vai para cima e vamos fazer o melhor. Não é o melhor do mundo, galera, mas é o meu melhor, nas condições que eu tenho. Então, nossa boiada está aqui e sempre buscando melhoria contínua. O que eu vim falar para vocês? Galera, a CID rodeio Zordam, graças a Deus, está crescendo, com o boi, com o boiado, com o nome, com tudo, né? E aí, a gente precisa melhorar cada vez mais. O que eu fiz agora? Eu, quando vou para o rodeio, tenho que levar coxo e eu utilizava esses coxos de latão cortado no meio. Dá muito trabalho para o Moreali, eu vejo o trabalho dele, que não é, tem que enganchar uns coxos no outro, eles não entram, encaixam, amarram em cima do caminhão, dá um trabalho, ele é só. E aí, eu fui melhorando mais. Aqui está o resultado da melhoria que a gente buscou, melhoria contínua, todo dia tem coisa para melhorar, na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, todo dia. Aqui também é outra melhoria que a gente fez. O que a gente fez? O gerente orientou a gente para comprar esses coxos aqui, galera. Por quê? Eu levava aqueles coxões azul, certo? E aí, tinha que pôr em cima do caminhão amarrado, um monte de cordeira pendurada, ficava uma tilangueira feia, dava um trabalho para amarrar, voava coxo na rodovia, o gerente falou, ó, vai lá e compra os coxos, que um entra dentro do outro. E olha só, galera, que fácil. Então, assim, é o mínimo. O mínimo já faz muita diferença no seu negócio, na sua empresa, onde você vai fazer. Então, eu estou passando para vocês a melhoria que a gente fez. Simples, mas funciona. Olha só, acabou o problema do Murialli com coxos. O que eu faço? Até aqui, ó, já era, galera. Dez coxos, empilham um do outro em cima, assim, ó, e vai embora. Tem que levar os coxos para tratar, assim fica fácil. E aí, ao invés de você amarrar aqueles dez coxos em cima do caminhãozão, você coloca um dentro do outro e amarrar só um. Uma melhoria ótima, que eu não sabia, e facilitou muito o trabalho nosso aqui, também da peãozada, enfim. Bom, então os coxos aí, eu acho que todo tropeiro tem que ter, e eu já estou no nível, graças a Deus, crescendo bastante. E foi a hora certa de comprar esses coxos. Cada coxo desse, galera, R$ 85,00. Eu comprei dez coxos, R$ 850,00. Mas é necessário investir no seu negócio, investir na sua empresa, investir no que está dando certo. Então, a CIDI rodeia o Zordã e investiu nisso. Outra coisa que a gente investiu para melhorar mais ainda, um condutor, galera. Esse condutor aqui, para a gente fazer o que? Conduzir os boizão. De uma forma mais fácil, simples. Detalhe, ele é de bateria recarregável, e muito bom para conduzir. Ele é barato, eu achei ele no valor de R$ 650,00. Eu achei muito barato, a bateria dura dez dias. Esse condutor, para você conduzir os bois na hora certa, enfim. Tem que precisar muita sabedoria para usar esse condutor, mas chegou a hora que a CIDI precisava de um condutor para conduzir de forma corretamente os animais. Top! Investimento também aí de R$ 600,00, R$ 50,00. Então, eu já dou R$ 850,00 mais R$ 650,00. Não sei quanto foi o finalzinho, vamos fazer a compra. E aí, aqui, a gente vai abrir junto, está a outra melhoria que toda CIDI rodeio deve ter, que nós estávamos precisando, certo? A gente não tinha, e agora tem, já comprou bastante, e eu quero agradecer também o parceiro que fez, que é o Vinicius Akkar. Vocês sabem o que é isso? Top! Aqui tem seis e tem um de presente com o meu amigão gerente. Por quê, galera? O gerente é responsável também por crescimento da Cia Zordan. Vocês sabem que ele é parceiro nosso. E eu não podia deixar de comprar isso aqui para a Cia de Rodeio Zordan e deixar de comprar um de presentear com o meu amigo gerente, que ele é meu amigão e me ajudou bastante, enfim. Então, eu não esqueci dele, está aqui dentro, vamos ver como é que ficou. É surpreendente a cor da Cia Zordan, a cor do nosso logo. Ah! Detalhe também, nada adianta ter uma Cia de Rodeio, galera, e não ter marketing, né? A propaganda. Isso aqui é a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Então, também, nós desenvolvemos os logos da Cia de Rodeio Zordan. Que agora vocês podem seguir, podem comentar. Se quiser, adesivo a gente tem. Vamos adesivar o caminhão. Vou mostrar para vocês o que a gente melhorou na Cia também. Por lá de cá está o logo. Logo novo da Cia de Rodeio Zordan, ó, laranjado, da cor do nosso caminhão, da cor da nossa Cia, com preto. Top aí, né? Gostaram? Se gostou, aprova, comenta o que você achou do logo. Aí, galera, aqui tem o logo quando a gente compra todo o boi novo de Rodeio. Vou mandar para um exemplo aqui, ó. Ah, a nova aquisição do Carlos Zordan comprou da Cia tal. Pá! Coloca um aí, editor. Coloca o do Araqueta e do Hollywood e do Cascalho. Gostaram? Então, investimento também esse. Cada arte dessa, galera, R$40,00. R$40,00, uma arte boa aí para você fazer. Quem faz é lá no meu Instagram, não vou lembrar o nome do meu amigo agora, mas enfim. Vou deixar no Instagram, vai lá. Beleza, aí tem que ter as artes aí dos boizão, olha lá os boizão lá. Beleza. O que a gente fez também? Uma arte nova para o caminhãozão. A gente vai adesivar o banner do caminhãozão porque a propaganda é a alma do negócio. E aí, o que eu decidi colocar o logão da Cia Zordan? Velho Barreiro, Praga de Sogra que é os melhores touros, Hollywood, Cascalho. E aí, para não ficar muito boi, não vai caber todos os boi, né, galera? Só colocamos quatro. Manda aí a arte para nós ver, editor. Pá! Top, né, galera? Propaganda é a alma do negócio e vamos investir na Cia Zordan porque isso aqui é uma empresa agora, tá? Mesmo que eu e a Cid Rodei que investe bastante, é um negócio. Quando eu mexo com confinamento, é negócio. Quando eu mexo com arrendamento, é negócio. Quando eu mexo com a vacada, é negócio. E Cid Rodei também é um negócio. Mesmo que agora não está dando lucro, mas eu estou investindo para isso. Galera, olha que top que os boizão vêm comer aqui perto, ó. Eles é muito de boa. Esse local aqui, galera, também foi um investimento gigante que eu fiz, tá? Foi um dos maiores dele. É um local especialista para boi de rodeio. Vocês já sabem, é um rancho do Zordan. As árvores, a sombra, para os boi ficarem para comer na sombra, lá em cima, arena, capim, capiaçu e a grama Tifton, plantada especial para os touros de rodeio. Então, foi um investimento muito grande, que esse eu não vou contar quanto custou, mas também é minha vida, é minha história, por isso que eu comprei esse sítio. Vamos continuar, vamos continuar a ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Bom, galera, e aí, outro investimentozão top está aqui dentro. É claro que custa muito mais, mas ficou no valor de R$ 1.250, parceria pesada com o Vinicius Akikar, e vocês vão ver o que é agora, galera. uma parceria que não deixava de ser para os bois de rodeio. Vamos abrir, tem que ter, é muito caprichado. E é assim, isso aqui faz a diferença no mundo rodeio. E por que eu comprei? Acho que seis, galera, eu encomendei. Seis. quem sabe o que é? É ferramenta de trabalho de um tropeiro, já dei a dica aí. Qual que é a ferramenta de trabalho de um tropeiro que todo tropeiro tem que ter? Já sabe? Ah, os espertinhos já sabem, né? Bom, eu sempre quis comprar. Uma vez eu ganhei, tá, desse patrocinador nosso, o primeiro, eu não vou falar o nome, e depois eu prometi para ele que um dia eu ia comprar vários deles. E deu certo, é muito bom de qualidade. E chegou agora, a gente vai abrir, porque até eu estou ansioso. e tem um para o gerente, galera. E é da cor da cia Zordan. E aqui? Nossa, mas para que embalar assim? Vocês já sabem o que é, né? O morealho vai gostar, eu quero ver só a reação do morealho, ele não sabe. Nossa. Nossa. Aqui. Ah, meu Deus, solta. Para que embalar assim também. Estamos quase lá. Aí, galera, tem uma dica aqui já. Tem um que é azul, que eu já sei de quem que é. E galera, se eu saber que é só uma hora, eu ia comprar um desse. E... Tchan, 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 tchan. Olha só o que é. Quem já sabe, ó, galera, é uma caixa que top. Cheia de sedem, galera. Olha só que coisa mais linda. Cheinha de sedem de touros de rodeio, da cia de rodeio Zordan. A gente comprou um monte de sedem para que, galera, para a hora que chegar no campeonato, no rodeio, a gente não se embaralhar, não esperar perder animal, não deixar o animal esperando, e para ficar fácil. Ordem e organização. Então agora tem tudo para o Moriales se organizar. O condutor, os coxos, e o sedem, e o caminhãozão. Eu acho que agora não falta mais nada, né? Deixa eu abrir aqui, galera. Deixa eu pegar aqui o sujo. Olha só. Que coisa mais linda. Eu não quero que suja, porque isso aqui foi com muito mérito, muito esforço para a gente chegar nesse nível e hoje. E um aqui, galera, é azul. Deixa eu só pegar os laranjados primeiro. Laranjado, por quê? A cia de rodeio Zordan. Ó, esse aqui é o presente, vou deixar para depois. Olha a nossa. Galera, essa aqui é a correia. Veio até a correia reserva. Quando você compra sedem, ele manda até a correia. O cara é muito caprichoso. Vinicius Akikar. Vai no Instagram e segue ele. Olha só. Galera, aqui, os brabo. Cia de rodeio Zordan, galera. Olha só o nosso sedem que chegaram. Sedem aqui, ó, para agarrotada, um pouco menor. Eu pedi esse, que ele é um pouco menor para agarrotada. Certo, galera? Ó, laranjado, da color clara. Esse aqui é escurão, laranjadão, da cor da caminhonete. Cia de rodeio Zordan. Cia, Zordan. Certo? Aí aqui na correia eu mandei bordar Zordan e Xandão, né, galera? Não podia deixar de esquecer o meu amigo e irmão Xandão, que faz parte também agora da cia nossa aí, com a parceria com os touros de rodeio. Olha só. Chique essa correia, né, galera? Laranjada. E tem muito mais correia. Olha só. Todas elas caprichadas. Cia de rodeio Zordan para a gente guardar o nosso nome. Certo? E muito mais correia. É correia para caramba. Compramos mesmo. Eu achei muito barato esse investimento. R$ 1.250,00. Veio tudo isso aqui de Sedem. E aí, galera, olha só quanto Sedem. Eu precisava ter, tem Sedem grande, Sedem pequeno, Sedem para boi velho, para boi novo, para boi erado, para boi... Tudo que precisa. Certo? E muito mais. E aí, galera, agora eu tenho a caixa de Sedem cheia. E sabe por que eu comprei tanto assim? Por que, galera? Para agilizar o serviço. A hora que estiver dando Sedem lá no boizão lá embaixo, já vem um passando Sedemzão e aí os bois não ficam esperando, não fica aquela correria para pegar o Sedem do boi, não sei o quê. Enfim, bastante Sedem aqui. A gente já vai organizar eles esfilaradinhas em ordem para vocês verem como é que fica bonito. E aí, eu não podia deixar de dar um de presente para o meu amigo gerente, né, galera? Olha só, mandei fazer um especial para o gerente. E gerente, está aqui o teu presente. Cia de Rodeio Gatas, galera. Aqui foi bordado Ricardo Gatas e gerente em homenagem a eles que ajudaram muito a Cia de Rodeio Zordam. hoje eu tenho um plantel de bois da Cia de Rodeio Gatas, o Império Júnior, tem o Cascalho que era do gerente também e tem a garrotada nova, a safra nova que eu comprei. O gerente me ajudou demais. Enfim, a história um pouco hoje da Cia de Rodeio Zordam merece toda a honra e glória da Cia de Rodeio Gatas, do gerente, do Ricardo Gatas por estar ajudando a gente a crescer desse jeito. Por isso que a gente conseguiu. Ó, Gatas então e gerente. O gerente vai ficar emocionado porque isso aqui é a ferramenta de trabalho de um tropeiro, galera, de um cedenheiro e o gerente trabalhou mais de 25 anos com o touro de rodeio e só faz isso da vida dele. Enfim, eu acho que nada mais justo de dar esse presentão para o meu amigo gerente que ajudou a gente a chegar até aqui. Gostaram, galera? Comenta o que vocês acharam, comenta qual vai ser a reação do gerente na hora que ele ganhar esse sedem, se a gente vai fazer uma surpresa, se não vai, como que a gente vai pegar ele de surpresa, eu tenho certeza que vai adorar. Nada mais que um presente, com uma ferramenta de trabalho que ele tanto ama, eu acho que ele vai gostar. Eu achei criativo demais. Top, galera! Você viu a melhoria que a gente fez? Muito boa, né? Top demais! Agora eu vou alinhar o sedem tudo aqui, nessa ervinha, do jeito que eu quero montar, imaginando, quando a gente for para o rodeio para vocês verem como vai ficar show, como vai ficar bonito. Vamos lá! Pronto, galera! Pendurei aqui, simulando como se fosse no rodeio lá, como eu quero deixar pendurado, bonitinho, organizado, bem caprichado. E olha só que lindo que ficou, galera! Todos os sedens da CID Rodeio Zordã, um sedem para cada animal. Temos aqui sedem para boi erado, certo? Então, essas aí, um, dois, três, quatro para boi erado e sedem para garrote, que é boi mais novo, um pouquinho menor, 15 centímetros menor, porque garrote, a hora que precisar, a gente tenta mesmo, porque a gente mexe com boi erado e com garrote. E o sedenzão do meu amigo gerente, professor, que eu não podia deixar de dar. Eu espero que ele vai adorar da cor que ele gosta, azul, certo? Bem bonito, da cor que ele gosta para CID Rodeio Gatais, olha só, e nome do gerentão aqui, ó. Ô gerente, o teu presente aí, meu amigo, muito obrigado. Bom, galera, ficou top, chique, o sedenzero aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, esse é do gerente, sete, e aí tem CD grande, nossa, muito legal, ficou top demais, tô emocionado, você queira um sonho, um dia eu falei que ia fazer isso, galera, comprar vários CD, e mendurar, e tá acontecendo, e assim, fruto de muito trabalho, resultado do tamanho do seu esforço, galera. Então, quem vive sonha, quem sonha realiza, corre atrás, não é fácil, eu trabalho demais, mas chegamos onde a gente queria chegar, tá tudo dando certo, tem mais melhorias pra fazer, mas essas aqui hoje, é a principal, certo, no momento, nas condições que a gente tem, sem necessidade de grana de investimento, compramos um primeiro, foi trabalhando, fizemos os bois, fizemos caminhão, agora, veio o CD aí, na hora certa, os boisão tão lá, tá comendo bem tratado, a gente tem condição hoje, de comprar ração pros bois, te tratar, organizar, tem o local correto, mas a gente não tinha nada, então é fruto de muito trabalho, Deus pôs esse sonho na nossa mente, e quando Deus põe a mão, meu irmão, não tem quem tira, ele abre uma porta, e essa porta, é difícil, mas segue o caminho dele, que vai dar tudo certo, e não desiste nunca, o importante é não desistir. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado, então a melhoria foi aí, os coxos, comprei 10 coxos desse, no valor de 850 reais, um condutor, 650, os sedens todos, é claro que tem, patrocínio no meio, que o meu amigo mandou, qualidade boa, 1250 reais, ficou, certo, mas, a gente investiu, então, foi um total de investimento, nesse momento, pra Cia de Rodeus Ordã, vou fazer as contas, deixa eu pegar aqui, o celular, galera, a nossa Cia aí, preparadíssima, os touros, são todos lá, comendo, descansando, tem outros investimentos, que a gente faz também, mas, tudo é longo prazo, a arena, o sítio, enfim, tudo foi acontecendo na hora certa, e a hora certa agora, foi, comprar o Sedem, as ferramentas de trabalho, para os touros de rodeio, que a gente precisa, lá no Rodeião, que a gente vai no campeonato da equipe Rosetta, e o campeonato da jovens touros, então tem que ter. vamos lá galera, 850 nos coxos, mais 650 do condutor, mais 1250 dos Sedens, mais 40 da arte, mais 40 da outra arte, mais 40 da outra arte, e mais 40 da arte do caminhão, então no total aí, de investimento, para a CIA de rodeio Zordano, nesse momento, foi no total, de 2910 reais, galera, é barato, assim, uma coisa leva a outra, não é barato, 3 mil reais aí, é um investimento bem alto, só que assim, é na hora certa, no momento certo, a gente precisa fazer esses investimentos, senão a gente não cresce, e foi planejado, foi pensado, foi calculado, que nessa hora, no momento certo, ia acontecer, então esse é o momento, esse é o ano da CIA Zordano, precisamos investir no Sedens, espero que vocês tenham gostado, investimos aí nos condutores, na ração, no coisa para tratar a ração, nos coxos, e a hora certa, por isso, que o nosso capricho, é desse jeito, por isso que a CIA de rodeio Zordano, está em uma boa fase, porque a gente faz o melhor, então, uma dica, faça o seu melhor, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores, de fazer melhor ainda, quando eu comecei, era um CD emprestado, hoje eu tenho condição, de melhorar, e ter o nosso próprio CD, e melhorias vem galera, sempre focado em melhorar, hoje está desse jeito, amanhã a gente está melhor, acordar cada dia melhor, como pessoa, como oração, como empresário, como pessoa do bem, enfim, foca no resultado, foca em melhoria, e por isso que o canal, graças a Deus está crescendo, então já deixa aqui, like, se inscreva no canal, ative a notificação, talvez, esse vídeo, não serve para você, você não mexe com o boi, mas você tem um restaurante, você tem um posto de gasolina, você tem, uma loja de coxinha, enfim, cachorro quente, melhoria contínua, toda vez melhorar, porque senão, a gente estagna, e no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum, beleza galera, muito like, muito vídeo, agora, está tudo preparado, quero ver os boizão pular, vamos se preparar, amanhã eu vou fazer os chifres, dos boizão, para levar no campeonato Rosetta, no campeonato Jovens Touros, uau, estou muito ansioso, e vamos para cima, muito like, muito vídeo, e até o próximo vídeo, que eu nem sei, o que vai acontecer, eu só quero ver esse sedenzão, na boiada, e o boi pulando, de ponta cabeça, valeu galera, abraço, valeu, e o boi pulando,